O Android 14 foi lançado oficialmente pelo Google e a nova versão do sistema operacional estava disponível em fase beta desde fevereiro de 2023. A atualização promete ainda mais personalização do sistema operacional, o que é algo essencial no ecossistema Android. E entre as novidades estão novas animações, além de widgets mais interativos e melhorias no gerenciamento de bateria e segurança. Agora, bateria é uma coisa que eles sempre estão trabalhando e não adianta muito explorar esse tema, porque às vezes dá a sensação de que eles procuram trazer as novidades e para complementar a lista dizem, vamos colocar bateria? Porque se nenhuma função for de fato apresentada ou perceptível, não tem muito sentido para o usuário final. A atualização do sistema chega a partir de hoje nos celulares Google. Já as marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola, Apple, OnePlus, entre outras fabricantes recebem o sistema operacional e, como sempre, precisam fazer implementações, o que faz com que a atualização demore um pouco mais. Mas todas essas marcas devem liberar a atualização para alguns dos seus celulares ainda em 2023 e outros em 2024. Agora, uma das novidades anunciadas para o Android 14 é a personalização para os celulares e um dos motivos que faz muitos usuários permanecerem no sistema Android é exatamente a capacidade de personalizar o sistema operacional. Ele é mais flexível do que o sistema da Apple. E no Android 14 existe um novo seletor para alternar entre os papéis de parede e definir atalhos personalizados na tela de bloqueio. Isso significa, na prática, que os usuários terão acesso com mais facilidade a funções como leitor de códigos QR ou outros aplicativos. A tela de bloqueio também ganhou uma atualização e permite personalizar desde fontes, widgets, cores e formatos diferentes. O Google afirma que essas opções são baseadas em inteligência artificial e podem adaptar a tela de bloqueio automaticamente, como, por exemplo, quando há uma mudança de clima. Os papéis de parede generativos criados pelo Android agora também usam inteligência artificial. A nova função chega inicialmente para os novos Pixel 8 e 8 Pro, mas devem chegar aos outros dispositivos em breve. A ideia é criar imagens com base nas ideias do usuário e, para isso, o Google deve usar o BARD, sua AI no Android. Ou seja, o Android 14 passa a oferecer suporte também para imagens Ultra HDR e é uma melhora diretamente aplicada a fotografias. Isso permite que os usuários aproveitem melhor as telas compatíveis com o HDR. E no quesito segurança, tem algumas implementações que realmente fazem sentido. No Android 14, especificamente, no Google Health Connect, agora as informações de saúde dos usuários são guardadas apenas dos próprios dispositivos e de uma maneira criptografada. Segundo o Google, nem mesmo a própria empresa consegue acessá-los. A atualização também promete mais transparência em como os apps utilizam os seus dados. Assim, você pode receber uma notificação sempre que algum aplicativo compartilhar sua localização. O sistema ainda passa a mostrar mais opções de utilizar um código de seis dígitos no lugar de quatro. Isso para realizar o bloqueio. E, de fato, faz uma grande diferença na proteção do celular. Atualmente, apenas alguns dispositivos forçam o usuário a usar o PIN de seis dígitos. Em acessibilidade, o Google afirma ter melhorado o gesto de pinça para realizar um zoom na tela. Além disso, o Google afirma melhorar a facilidade para opções de audição, permitindo ativar notificações que utilizam flash como alerta no menu Acessibilidade e Notificações. Não são muitas as mudanças, eu sei, mas o Android 14 marca a chegada da AI no Android. E isso deve evoluir muito nas próximas versões do sistema operacional. Ou mesmo em atualizações complementares. Agora, como sempre, não são todos os celulares que estão aptos a receber a atualização. Até porque esse update de sistema depende principalmente de até onde o seu celular consegue ir com os novos recursos. Como processamento de memória e também velocidade. Claro, isso passa pela política de atualização de cada fabricante. Mas algumas marcas de celulares mais conhecidas costumam liberar uma lista informando a pretensão de atualizar para a nova versão do Android. Então vamos começar pela própria Google. Porque os celulares da marca oferecem um ciclo maior de atualizações no Android. Para você ter uma ideia, se você tem um celular da Google, alguns modelos até mais antigos ainda tem suporte a quatro atualizações. E cinco anos de patch de segurança. Com a chegada dos novos Pixels 8 e 8 Pro, a empresa passa a oferecer sete anos de updates. Isso para os novos modelos. Sério, em minha opinião, todas as marcas deveriam fazer o mesmo. O Google Pixel deve receber o Android 14. E, incrivelmente, a linha 4 ainda vai receber. Como Pixel 4a 5G. Passando desde a linha Pixel 5a e todas as linhas Pixel 6, 7 e, claro, a 8 com 8 Pro. Além do Pixel Tablet e a linha Pixel Fold. Agora, vamos para a Samsung. Nós sabemos que a Samsung costuma oferecer até quatro anos de atualização do Android e cinco de atualizações de segurança. Isso para os celulares lançados a partir de 2021. Já para os modelos mais antigos, antes dessa data, são três atualizações do Android e quatro de segurança. Então, você só precisa fazer uma conta. Mas a estratégia também depende da categoria dos smartphones. Por exemplo, os modelos de entrada da linha Galaxy A e M podem receber apenas duas atualizações de sistema. Não é porque é um Samsung que ele vai receber quatro. E entre os aparelhos compatíveis com o Android 14 estão a linha S, como S21, S22 e S23. A linha Galaxy Z, como Z Flip 3, S4 e S5. E a linha Fold, como S3, S4 e S5. Na linha A, temos os Galaxy A33, S52 e S52. Ou mais recentes. E até mesmo a linha A mais básica poderia receber o Android 14. Como, por exemplo, os telefones Galaxy A04S, A13 e A23. Não são apenas esses celulares da Samsung que vão receber o update. Mas esses são alguns modelos compatíveis. Então, mesmo que o seu celular não esteja nessa lista, aguarda um pouquinho que eu vou fazer um post no canal jtms.com com a lista completa para você conferir depois. Agora, vale lembrar que a Samsung lançou a versão estável da One Y6 com Android 14 essa semana. Já pela Motorola, a maioria dos modelos recebe até duas atualizações apenas de sistema operacional. É o caso dos lançamentos recentes no Brasil. Então, temos a linha Motorola Razer 40 e Razer 40 outra, incluindo o Razer 2022, que devem receber o Android 14. A linha Motorola Edge, também, entre o Edge 40, Edge 40 Neo e o Edge 30, por exemplo. Além dos mais recentes. Mas até a linha G, com seu G84, G73 ou G54, ou mesmo outros mais recentes, devem receber o Android 14. E mesmo a linha G mais básica, como o G23 ou G13, poderiam ser atualizados. Novamente, a lista não se resume a esses dispositivos, tá? Confere lá em nosso site. Agora, se você usa um dispositivo da Xiaomi, a marca tem uma política de atualizações diferentes entre a linha principal, a Mi e a linha Redmi, o que pode variar de 3 a 5 anos. Mas alguns celulares da marca estão cotados para receber o Android 14, como a linha Xiaomi 13 e 13 Pro, além, claro, da linha 12 completa, 12 Pro e todas as outras variantes, X, S, S Pro e S Ultra. Na linha 11, temos o Mi 11, 11 Pro e 11 Ultra, além do 11T Pro também e o Lite. E até mesmo a linha Mi 10, 10S, 10 Pro e Ultra receberiam o Android 14. Sobre a linha Redmi, você confere em nosso site. Já as marcas importadas sempre atualizam seus modelos dentro de pelo menos 2 a 3 anos. E entre elas, a próxima atualização do Android deve chegar mais cedo para aparelhos da Samsung do que para a maioria das outras fabricantes. Os aparelhos de maior valor da marca podem receber atualização entre novembro e dezembro desse ano, enquanto os dispositivos mais baratos serão atualizados até a metade ou final do segundo trimestre de 2024. A Xiaomi deve trazer o Android 14 para os seus celulares topo de linha em outubro agora. Já a Motorola, por exemplo, liberou a atualização do Android 13 só agora em agosto para muitos dos seus celulares. Então pode ser que apenas os topo de linha recebam o Android 14 esse ano. De forma geral, a maioria dos smartphones Android lançados nos últimos anos são compatíveis com atualizações para as versões mais recentes do Android. No entanto, isso pode variar de acordo com a fabricante e o modelo do seu celular. Então é importante verificar as especificações e as atualizações que ele pode receber. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas se você tiver dúvidas, por favor, deixa nos comentários. Só não esquece de inscrever-se aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre tecnologia, dicas, reviews e muito mais aqui no canal JTMS. É só inscrever-se e acompanhar marcando o sininho. Você também pode aproveitar as dicas aqui do canal agora nas redes sociais com vídeos curtos. É canal JTMS em todas elas e você aproveita dicas rapidinhas em um minuto. Então a gente se vê nos comentários e no próximo vídeo aqui no canal, combinado? Espero que o seu Android seja atualizado. Dúvidas deixa por aqui nos comentários. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.